Nega Pra chamar da menina do seu coração Nega Seu xingado Me defora Nega Me consome Me apapora Nega Minha hora É teu sorriso Nega Meu enredo É teu olhar Eu vou lhe dar Uma sandália voltada de amor e carinho E fazer do meu pranto O teu vestido Depois que ele vai fazer O meu corpo, seu ponto estandarte Vencer o despedido, amor Eu vou Eu vou lhe dar uma sandália voltada De amor e carinho e fazer do meu pranto O teu vestido Depois pedi Pra fazer do meu corpo, seu ponto estandarte Vencer o despedido, amor Nega Segurando o pé dessa nega E o assunto precisando Pede essa nega Pra chamar da menina do seu coração Nega Segurando o pé dessa nega E o assunto precisando E o assunto precisando Pede essa nega Pra chamar da menina do seu coração Nega Negar Me consome Me consome Me apavorar Negar Nega Nega Minha ala é teu sorriso Nega Meu enredo é teu olhar Eu vou lhe dar Eu vou lhe dar Uma sandália voltada Uma sandália voltada De amor e carinho e fazer do meu pranto O teu vestido Depois Depois pedi Depois pedi pra fazer do meu corpo Se eu posso estandarte Vencer o despedido, amor Nega 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 Nega